Ministro do STF afirma que não há tensão entre os poderes. É com a Nicole Fosco. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, classificou a crise entre os três poderes como uma criação artificial. O magistrado afirmou que o Poder Judiciário é o único que está autorizado a rever os atos do Executivo e do Legislativo. Desta forma, segundo Fux, não é possível dizer que há uma tensão legítima entre os poderes. Ele deu as declarações em uma videoconferência realizada pelos jornais Valor Econômico e O Globo. Fazer disso uma crise institucional é exatamente criar algo artificial a pretexto de outros objetivos, que não os objetivos de obedecer aos princípios democráticos, ao princípio republicano e à obediência à Constituição Federal e às leis. O ministro do Supremo também explicou a decisão da Corte que reconheceu a autonomia de estados e municípios para definir as regras de isolamento social. De acordo com Luiz Fux, essa decisão não retira a responsabilidade do governo federal sobre as medidas contra a pandemia do coronavírus. O S1000, ao contrário, reforçou a competência dos executivos. O Supremo não exonerou o Executivo Federal das suas incumbências, porque a Constituição prevê que, nos casos de calamidade, as normas federais gerais devem existir. Luiz Fux disse ainda que o Supremo Tribunal Federal tem obrigação de evitar que as pessoas que são anti-ciência violem um dos direitos fundamentais de todo cidadão, que é o da saúde.